Com base em pesquisas, os grandes analistas nacionais têm projetado mais uma polarização entre o PSDB e o PT. E provavelmente a polarização deve se dar entre Alckmin e Kassab, já que Lula tenta, mas sabe que não vai poder ser candidato. Essa polarização é baseada na alta recepção que Lula ainda tem de preferência, com mais de 30 pontos, e que deverá transferir parte desse espólio para o seu substituto do Partido dos Trabalhadores. Já no outro arco, Alckmin se consolida porque vai ter o maior tempo de televisão, o maior tempo de rádio, além de toda uma capitalidade de vários partidos conservadores de centro e até alguns de centro-esquerda, projetando que esse esquemão vai colocar Alckmin fatalmente no segundo turno. O outro arco, que se esperava que Ciro se viabilizasse, deve dar PT. Agora, qual é a importância que essa polarização nacional deverá ter na Paraíba? Muito grande. Porque aqui, o governador Ricardo Coutinho, em seu arco de aliança, tendo os meus eventos à frente, está assumindo a bandeira do PT e de Lula ou do seu substituto. E, consequentemente, do outro lado, os partidos mais ligados a Cássio, PSDB e UPV e os demais integrantes da força que estão ao lado de Lucélio, inclusive Agnaldo Ribeiro e Daniel Ribeiro, deverão, no resumo da obra, apoiar também Alckmin. Essa polarização chegará também à Paraíba. Tanto é que os partidários de Ricardo Coutinho já começam a dizer, aqui é o lado de Lula, lá é o lado de Temer, querendo associar Temer nesse pacote de candidatos apoiados pelos prefeitos de Campina e João Pessoa. Alguém deve perguntar, e Maranhão, como é que fica? Maranhão vai ficar imprensável nesse meio de campo. Em que peste que ele é do MDB? E o MDB tem um candidato. E que o presidente da República, Temer, também é do MDB? Mesmo assim, não cola muito em Maranhão com essa aproximação do MDB, como também de Temer. Maranhão pode sofrer esse revés da... entre o mar e o rochedo, o Marisco é quem se ferra. Maranhão pode sofrer exatamente esse aperto. Mas ele está bem, tem um recall muito alto. Como ele vai se safar, não saberemos. Uma coisa é certa, é polarização nacional e polarização local. E salve-se quem puder.